Olha o Mandelão de São Paulo, é com DJ Teixeira O homem tá na pepe que tua pica no meu rabo Bota, 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 bota com o voce a caralho Bota, 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 bota com o voce a caralho Bota, 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 bota com o voce a caralho Novinha, essa é sua hora, não inventa história Fica de 4, pô soca no seu boga 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 Eu tava menstruada, ele botou a boca aqui Eu tava menstruada, ele botou a boca aqui Agora eu te chamo de palhacinho, palhacinho, palhacinho Agora eu te chamo de palhacinho, palhacinho, palhacinho Puxa no seu cabelo, eu sei que você gosta Rebola, rebola, toma pancada no boca 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 Não dá putaria, porra, DJ TMD, só dá putaria O homem tá na PP que tua pica no meu rabo Boca, 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 Boca com o po'o sacaré Boca, Goca, Boca, Boca, Boca com o po'o sacaré Boca, 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 Boca com o po'o sacaré Bota, 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 bota com coisa calma Novinhas, é sua honra, não inventa história Pica de 4, pode socar no seu boga Pica de 4, pode socar no seu boga Pica de 4, pode socar no seu boga Eu tava menstruada, ele botou a boca aqui Agora eu te chamo de palhaçim, palhaçim, palhaçim Puxa no seu cabelo, eu sei que você gosta Rebola, rebola, toma pancada no boca 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 Não dá putaria, porra, DJTMG, só dá putaria Olha o mandelo de São Paulo, é com DJ Teixeira Rebola, 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 bolo, 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 Amém.